Estou aqui com o Luiz Celso Castagnar, o presidente do Cresce aqui do Paraná. Luiz, muito bem-vindo, parabéns por estar representando tanta gente aqui na parte dos imóveis. Obrigado, uma honra imensa por estar falando contigo. Primeiro, eu queria dizer que o Cresce, o Conselho Regional de Corrutores de Imóveis, é um órgão público federal que tem por missão fiscalizar os profissionais inscritos e naturalmente por resolução nós fiscalizamos aqueles que não são inscritos. Temos um trabalho essencial que também é de proteger a sociedade, porque nós somos um organismo público, mas também registrar e regulamentar a profissão. E no Conselho são registrados as empresas, pessoas jurídicas, e registrados os corretores, pessoas físicas. Hoje no Estado, atuando, nós temos aproximadamente 5 mil empresas e ativos em torno de 24 mil corretores de imóveis, em todos os municípios do Estado do Paraná. A gente vê, Luiz, que nos últimos anos, eu sou corretor também já há muitos anos, desde 90, acho que 30, mais de 30 anos de corretor, que houve uma grande profissionalização e organização do Cresce. Conta um pouquinho dessa estrutura que tem hoje, o que vocês estão fazendo em benefício do corretor? Na realidade, nós fazemos muita coisa em benefício, porque nós somos corretores. Mas a missão do Conselho é realmente fiscalizar, como um órgão público. Mas como o Conselho é composto por corretores, a gente faz esse lado também, que é de valorizar e capacitar cada vez mais os nossos profissionais. Então, nossa estrutura é 27 conselheiros, nós temos 12 diretores e temos 10 sedes próprias, que a gente chama de delegacias regionais, nas principais cidades e temos aproximadamente 100 delegados municipais, que são nomeados por portaria, nos representam, nas principais cidades menores de todo o Estado do Paraná. Nós temos representatividade praticamente nos 399 municípios do Estado do Paraná. Então, vocês estão fiscalizando aqueles que não são corretores. E essa turma, o que ele precisa ter para ser um bom corretor? E qual é a vantagem dele tirar o Cresce e se formalizar? Olha, para ser um bom profissional, primeiro, a pessoa tem que ter uma formação mínima de segundo grau ou superior. Hoje, se a pessoa tem um segundo grau, ela faz um curso de TTI, pode ser presencial ou à distância, recebe diploma e se inscreve no Conselho. Ou se ela fizer um curso superior, que tem várias, Universidade Federal, SESUMAR, várias universidades, com esse diploma ele também pode se inscrever no Conselho. E a vantagem, naturalmente, é que você ser um profissional regulamentado, devidamente inscrito, você está agindo conforme a lei. Quem age na área imobiliária e não está devidamente inscrito é um contraventor. Nesse caso, se for autuado pela fiscalização, ele vai direto para a autoridade policial. Exatamente. E Luiz, e para o futuro aí, o que vocês estão pensando em fazer? Tem algum projeto para poder, de tecnologia, alguma coisa de educação, alguma coisa que estão para o futuro aí do Cresce? Olha, nós pensamos muito nisso. O Conselho também está se modelizando, acompanhando os dias de hoje, né? E com esse advento dessa pandemia, muitos corretores, eles foram praticamente que compungidos a se inteirar mais das mídias, saber usar os aplicativos, entrar na internet. Hoje não basta a pessoa ficar num plantão ou ficar atendendo. Ele tem que entender de tecnologia, se ele não consegue acompanhar o mercado. E o Conselho está modernizado, trocou todo o seu parque de informática. Nós já temos um app, que é o iCorretor, que a pessoa pode entrar e pegar todas as informações ali. Nós temos mais de 10 cursos online, gratuitos, certificados, né? Que o corretor pode agendar seu horário e fazer seu curso, se qualificar. Nós temos uma parceria com o Sebrae também. Fazemos todo ano uma jornada chamada Valorizar e Capacitar, onde os corretores que participam são certificados pelo Sebrae e pelo Cresce. Nós estamos atentamente, além de fiscalizar, nós estamos atentamente procurando fazer com que o corretor esteja cada vez mais qualificado para atender o mercado que está cada vez mais exigente. E mais, não existe negócio seguro se não for através de uma imobiliária ou de um corretor. Porque, além de ter a responsabilidade de examinar toda a condição documental, nós somos responsáveis também pela negociação. E, se não agirmos assim, o conselho vai estar nos fiscalizando. Então, a gente aconselha sempre que, além de uma boa construtora, naturalmente, que o cliente procure uma imobiliária ou um corretor. O corretor é aquela pessoa que desenvolve as cidades. ele traz o investimento, ele sabe aonde é melhor qualquer tipo de investimento, tanto para um construtor ou para um investidor que venha de fora. Sempre a gente faz uma consultoria, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o corretor é um banco de dados ambulante, entendeu? Ele sabe da cidade dele. E o corretor vem da cidade dele. Ele é um desenvolvedor. E tudo isso que está acontecendo hoje aqui, não aconteceria se nós não tivéssemos uma profissão regulamentada, organizada, respeitada, né? Não só no país, como fora do país também. Tudo passa pela mão do corretor. Aquela máxima, né? Do localização, localização, localização. Quem melhor que o corretor para poder ajudar o cliente, né? A buscar aquela localização que melhor lhe convém. Parabéns, Luiz, por ser o presidente da nossa creche. Muito obrigado por nos representar. Um abraço a todos os corretores. Um forte abraço para você também. Muito obrigado. 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 Obrigado.